a gente está passando aqui pela estrada velha de arroio do meio que faz a ligação entre lajeado e arroio do meio e daí a gente começa a perceber aqui o tamanho da destruição essa aqui é uma das principais ligações entre lajeado e arroio do meio é uma via alternativa RS e muitas pessoas assim como eu utiliza essa via praticamente todos os dias e principalmente praticamente todas as manhãs esse é o cenário aqui entre as cidades e aí